Oi pessoal, tudo bom? Hoje aqui com a Sofia Oi! Porque ela vai ser minha ajudante hoje da receita que a gente vai fazer vai ser que tá super gostosa a gente nunca comia pra falar se é gostosa não mas parece ser porque vem bombom, vai sorvete vai tudo que é de bom essa sorvete, essa... deixa eu te falar o nome da receita essa é a receita de natal é de ano novo, de 2017 certo? e hoje a gente vai fazer o pavê de sonho de valsa é pavê ou pra comer? sabia que ela falava isso essa tiazona, sabia que ela falava isso e os ingredientes são muito fáceis de achar essa receita é muito fácil antes de começar, deixa o seu like se inscreva no meu canal que vão bater no vídeo inscrito e da Sofia também, que é a sua argentina gente, eu esqueci hashtag humilhando a Karol e da Sofia e da Sofia tá bom, né? vamos começar os ingredientes são 4 colheres de açúcar 400 ml de creme de leite fresco 80 gramas de pasta de amendoim 15 bombons de sonho de valsa 100 gramas de chocolate meio amargo então eu ia precisar de sorvete eu comprei de flox porque eu gosto mas a gente só vai usar pra decoração então não vou mostrar agora a que eu ia precisar também é de castanha do Pará trituradinha peguei pouquinho aqui, ó essa quantidade tá bom só pra dar um charminho assim, bonitinho bom, primeira coisa que a gente vai fazer ia precisar seu pijama ah, eu tô de pijama mesmo tô nem aí, né? eu acabei de acordar a primeira coisa que a gente vai fazer olha ali, ó vem pra câmera a gente vai triturar os nossos bombons pode colocar mais a receita tá falando 15 mas ó, bombom já que essa receita vai você vai ganhar bastante gordurinha então pode colocar uns a mais a gente vai colocar uns a mais também porque porque é muito bom esse bombom então vamos assim, cortando assim, ó cortado o bombom cortado nada eu tenho vida não tenho nada é, eu sou o chocolate bem gostoso que tá sendo destruído trituramos tudo e agora a gente vai deixar um pouquinho de lado porque também a gente só vai usar no final bom, segunda parte vamos deixar um pouquinho de lado assim, ó a gente vai usar a pasta de amendoim e a castanha porque dentro do bombom quando a gente moda a gente sente um pouco do amendoim e um pouquinho da castanha então como esse é o pavê de sonho de valsa a gente tem que fazer tipo um sonho de valsa gigante só que não no formato de um sonho de valsa entendeu? segundo passo agora nossa receita é colocar o creme de leite aqui na batedeira junto com a pasta de amendoim e dessa e o açúcar e bater tudo e vai virar tipo uma um creminho assim vocês vão entender quando tiver pronto terminando de bater ficou assim virou um creminho tá vendo? agora eu tô terminando já essa receita agora a gente vai fazer o que? agora a gente vai derreter o chocolate junto com a castanha no micro-ondas então vamos picar aqui o chocolate duro muito duro picadinho o chocolate vamos colocar um pouquinho da castanha vou pôr tudo aí o chocolate vai ficar bem crocante agora vamos derreter vai colocando 20, 20 segundinhos vai misturando pro chocolate não queimar e também a castanha queimar vou derreter no micro-ondas eu já derreti o chocolate ficou assim com com as castanhas aqui dentro agora a gente vai montar o nosso pavê primeira coisa que a gente vai colocar é o sorvete eu tô usando de flox porque eu gosto mas você pode usar o que você quiser aí vai colocando aqui no fundo o certo já que é pavê de suinho de vossa era usar o sorvete de suinho de vossa mas como eu não gosto essas coisas então eu já tô usando o que eu gosto né? o de flox então eu vou colocar bem no fundo tá deslizando fica aí menino agora a gente vai colocar o creme vamos pôr a metade do creme que a gente vai usar a outra ainda pra fazer a outra camada tá? então vamos pôr o creme tá ótimo vamos espalhar vamos colocar agora o bombom aqui olha agora agora vamos colocar mais sorvete mais sorvete vai dar certinho agora mais creme minha última é a cobertura que é o chocolate que eu tinha esquecido o nome eu fiz esse grande aqui que eu vou levar pra passar um ano novo na casa da minha tia e lógico que eu fiz um pequenininho pra experimentar pra ver como é que ficou aqui olha como é que ficou tá pesado mas eu vou deixar na geladeira pra não derreter e logicamente eu vou tirar foto com esse né então peraí vamos agora experimentar pra ver olha só como é que ficou pra ver seu endvals e tá caindo aqui porque a Masterchef é isso né então vamos experimentar pra ver como é que ficou a Sofia apareceu bem na hora de comer né pega o seu banquinho ela é baixinha então ela tem que pegar o banquinho porque senão ela não aparece entendeu tá fazendo tudo pronto? feliz? tá voltando a hora e tá pronto né pega uma colherzinha ou um garfo não sei vai que tá vazando tudo aqui vamos lá vai vai que tá caindo tá babando posso comer? pode peraí vai isso faz o pavel pra comer é muito bom ficou muito bom ficou igualzinho bombom ficou igualzinho bombom com chocolate com o sorvete com a castanha com tudo ficou muito bom só pega a parte do chocolate né mas é isso se você gostou clique no gostei e faça aí na casa de vocês que é super simples e mais é uma uma boa receita né pra você fazer e você falar que você é o Masterchef né 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 comilona e é isso gente deixa o seu like se inscreve aqui no canal se inscreve aqui no caderno de Sofia que é Sofia Santina beijos e até o próximo vídeo tchau dá tchau 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 tchau